Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer o nosso primeiro vídeo dessa série do IPA. A gente tá aqui com essa letrinha que, obviamente, já é bem similar a um E. Então, sim, o som dela é E. Porém, tem algumas particularidades. Sempre que a gente for trabalhar com vogais, principalmente, porque com o curso antes não acontece tanto, mas com vogais, principalmente, a gente tem que pensar em dois casos. Quando essa vogal estiver numa sílaba tônica, numa sílaba átona ou subtônica. Quando ela estiver na átona ou subtônica, no caso, o som dela vai ser mais baixo, mais curto, entendeu? Ele vai ser bem breve. Então, o som dessa letra vai ser só E. 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 Ela é bem rápida. Quando ela estiver na tônica, que a gente já vai ver agora em exemplos, o som dela vai ser mais amplo. E, às vezes, até um pouco mais longo, mas não necessariamente. Você tem que focar mais nessa amplitude do que no fato dela ser mais longa ou não. Então, o som dela vai ser E. Então, reparem. Tônica, E. Átona ou subtônica, E. Então, bora pro primeiro exemplo. Peguei aqui a palavra cama. Cama, em inglês, fica bed. Bed. Então, reparem. O som, ele é amplo, né? É. É. Bed. Bed. Então, vamos aqui pro primeiro exemplo numa frase. I don't have a bed. Que pronunciado mais rapidamente ficaria... I don't have a bed. I don't have a bed. Tem alguns outros jeitos que você poderia pronunciar, mas, nesse caso aqui, eu tô falando dessa forma, porque é como a pessoa do vídeo que eu peguei como exemplo vai pronunciar. Então, reparem aí como ela pronuncia. I don't have a bed. I don't have a bed. I don't have a bed. Beleza. Vamos aqui agora pro segundo exemplo. Segundo exemplo, a palavra é pet. Que seria um animal de estimação. Aquele seu bichinho lá. Um cachorro, um gato. E a frase que eu peguei como exemplo... To take care of your pet. Reparem que vocês não precisam pronunciar S-T tão fortemente, porque aqui, no caso, a gente pode fazer um... 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 Stop T. É uma coisa que eu ainda vou ensinar no canal, mas é como, basicamente, a menina do vídeo vai pronunciar. Reparem aí como ela pronuncia. Nosso terceiro exemplo é uma palavra que as pessoas confundem um pouco com a palavra vermelho, que seria red, red. Mas a diferença é ali no comecinho, né? Vermelho tem o som de rr, do r, enquanto cabeça tem o som de p do h. Mas, basicamente, a gente tem que focar aqui nesse e. Head. Head. A frase que eu peguei aqui como exemplo, no caso a palavra tá em plural, no plural, na verdade, que seria cabeças. Então, esse Szinho a gente vai pronunciar como Z e não como S. Não é heads. E sim heads, com Z no fim. E a frase exemplo é... How to draw heads. Que é como desenhar a cabeça. Então, escutem aí como fica. How to draw heads. How to draw heads. How to draw heads. Nosso quarto exemplo é de um canal muito massa, que é do Frank James. Eu realmente recomendo muito que vocês assistam, porque ele usa muita palavra diferenciada, e é excelente pra vocês aprimorarem o vocabulário de vocês. Tem muita palavra ali que eu não conheço, eu tenho assistido muitos vídeos dele, porque realmente são muito bons. Então, nesse exemplo, eu peguei a palavra said, 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 que significa disse, dito. É o verbo dizer, só que no passado, ou particípio, certo? E aí, nesse exemplo do vídeo dele que eu tirei, ele tá, tipo, como se fosse um professor, e ele tá conversando com a classe dele. E ele dá bom dia pra classe, só que a classe parece não responder com tanto vigor, com ênfase. E aí, ele repete. Então, ele fala, Good morning, class. E depois ele repete, I said, good morning. Então, esse said, você vai usar pra dizer disse, dito, e a letra, a vogal, né, que a gente tá trabalhando no caso, soa como é. Said, said. Então, reparem como ele pronuncia. I said, good morning. I said, good morning. I said, good morning. A gente vai começar a trabalhar com as vogais átonas, ou subtônicas. Nesse caso aqui, vai ser subtônica, vocês podem ver que tem uma vírgula ali, e o som dessa letra vai ser só é. É. Então, a frase que eu peguei de exemplo, basically a sunset. Basically a sunset. Então, reparem, sun é a minha sílaba tônica. Set, tá bem curto, não vai ser sunset, e sim sunset. Esse é, é muito rápido. Então, sunset. Sunset. Você tem que dar ênfase no sun e não no set. Basically a sunset. Então, fiquem aí com o exemplo. Basically a sunset. Basically a sunset. Basically a sunset. No nosso sexto exemplo, essa vogal também tá numa sílaba subtônica. E, nesse caso aqui, eu peguei de um vídeo de professor, que é muito massa também, também recomendo muito o canal dele, que ele traz uns assuntos muito interessantes. E a palavra é alphabet. Reparem que esse L é a nossa sílaba tônica, enquanto B tá lá no fim, entendeu? Ele é mais curto. Não é alphabet, e sim alphabet. Então, é muito rápido. B, 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 alphabet, alphabet. Então, in the English alphabet, é o exemplo que a gente vai ver agora. In the English alphabet. In the English alphabet. In the English alphabet. Agora a gente tem o E numa sílaba átona. Então, a frase que eu peguei, exemplo, and not only should it be embraced. Então, reparem. É. Embraced. O braced, ele cresce muito mais que esse E. Então, ele tá só lá no começo, só pra dizer que ele tá ali. Então, embraced. 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 Ou seja, abraçado. Essa palavra significa abraçado, mas não no sentido de, tipo, com as duas mãos. É mais sobre acolhido, ser levado em consideração, que você vai usar embraced. Entenderam? Pode sim também ser relacionado a abraço, amor, afeto, mas, nesse caso aqui de exemplo, a gente tá falando sobre acolhido. No nosso último exemplo, a gente também tem um E, né? E depois uma vogal nasal, que no primeiro ali foi M, com M, e agora vai ser com N, só que a questão aqui também tá numa sílaba átona. Então, você também não vai dar tanta ênfase nesse E, mas sim no hands. É N, hands, e não N, hands. Entendeu? Por estar numa sílaba átona, ele tem um som curto. Então, the audio enhance, e não N, hands. Então, eu tenho ênfase nesse hands, e não no E. Ele é bem curto. É. En, 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 hands. Enhance. The audio enhance tool. Então, reparem aí como fica no exemplo. The audio enhance tool. The audio enhance tool. The audio enhance tool. E é isso, guys. Vídeo bem curto aqui, só explicando o som dessa letra. Então, reparem. Tônica, E. Átona ou subtônica, E. É isso que vocês têm que manter em mente, e isso vai acontecer pra todas as outras vogais, beleza? Não sempre pras consoantes, mas pras vogais sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilha com um amigo aí, que também tá aprendendo inglês, que tem curiosidade sobre como melhorar a pronúncia mais rápido. E é isso, guys. Falou. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.